Fala galerinha do Cladoninja, tudo beleza com vocês? Estamos aqui na quarta parte de Yu-Gi-Oh! Capsule Fucking Monster Colition, ok? A gente passou a queda na última parte, a primeira área do jogo E galera, vocês me desculpem se acontecer a buceta da Sasha de cair o simulador, ok? Porque o simulador tá caindo toda hora, mano Eu seleciono uma putaria, já cai do nada, essa porra Do nada cai, mano E aqui a gente, a partir da segunda área, a gente já pode escolher o oponente Não precisa ser em ordem alfabética, nem o caralho é quatro A gente pode escolher entre o Evil Wonderwood, a gente pode escolher o Mukuba, a Mai Eu vou escolher começar a jogar com o Hex Raptor e o Mako, ok? Eu vou escolher esses dois oponentes pra essa parte do Gameplay Então eu vou começar pelo quei, pelo quei, pelo quei, pelo quei, pelo quei, pelo quei Vou começar pelo Mako, ok? Então vamos lá! Vamos jogar contra o Mako E eu espero que essa porra... Nossa, eu espero que esse simulador não me dê filha da puta, gente Porque, além de ser o plugin que tá uma bosta Além do plugin ser uma merda De ficar dando falha no meu áudio Tem que ser essa bosta cair toda hora, mano Eu tô tentando aqui gravar esse Gameplay Vocês não tem noção Ah lá, já começou Vocês não tem noção de quanto tempo eu tô aqui tentando gravar esse Gameplay, mano Então, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa Ah, até que ele não tá travando tanto aqui agora Ah, só falta o Yugi aparecer e ele buga tudo, né? O Yugi com essa cara de bosta Ah, não travou Travou Vou passar o diálogo então, vai Que eu quero matar esse filho da puta Que ele faz o jogo travar Ai, eu sou foda, mano Eu vou atacar primeiro Eu quero começar já fudendo tudo Ele sempre escolhe começar o duelo desse canto Não sei porquê Deve ter alguma coisa nesse canto Ou se eu escolher começar nesse canto que ele tá jogando Ele pode colocar monstro diferente no campo, né? Vai saber Vamos que eu levei as nossas pecitas, vai Ah, eu vou usar meus dois Eu acho que é melhor colocar os curibus que tá no level 2 Olha só o Monster Points, velho Monster Points, o povo é por bosta, mano Nossa, eu vou putarizar isso aqui então Você tem que... não Cadê? 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 Cadê as gatas? É... além disso Eu preciso colocar peças De outros atributos também, né? Pra ficar alguma coisa variada Ahn... Tem caríbo, curíbo Por que que eu insisto em chamar essa porra de caríbo, mano? Não faço ideia, não sei porquê É cozice minha Vai, tá legal Ó, faltando 100 Monster Points ainda, mano Você é louco Dá pra... dá pra colocar isso aqui, ó Dá pra fuder mais ainda Ahn... o símbolo sempre tem que ficar longe do alcance do oponente, né? Porque vocês lembram da última parte? Eu acho que foi na última parte, não foi? Nossa, minha garganta tá terrível, cara Primeiro G-Play Ah lá, ahn... o controle Já tá fudendo tudo Primeiro G-Play do dia E além do mais, eu não tô tão animado, velho Vocês já vão perceber que eu não tô tão animado Por causa da porcaria que aconteceu É... hoje Eu tava... eu tava vendo Voltei lá da casa da minha avó Fui ver os comentários hoje Como eu sempre faço de costume, né? Vamos ver o comentário do YouTube Ah, eu vou trocar esse daqui com esse Vamos ver o comentário do YouTube Pra ver como que essa porra tá rolando, né? Aí eu vi Eu... ontem eu divulguei o canal, né? Eu... faz tempo que eu não divulgo o canal Porque eu tô acomodado com a... com a coisa fluindo aqui Eu fiquei acomodado Por causa que o Heitor deu like no meu vídeo Aí eu fiquei lazarento, cara Eu fiquei filho da puta Eu falei Ah, eu ganhei like do Heitor Então eu acho que eu vou crescer sozinho Eu vou tomar no cu, ninja Vai tomar no cu, seu filho da puta Porque eu não cresço... eu não vou crescer sozinho Se eu não conseguir... se eu não começar a correr atrás dessa bagaça Entendeu? Então eu peguei lá e comecei a divulgar Aí eu humildemente divulgando Todo mundo filho da puta, mano, mano Todo mundo... Ah, esse cara é filho da puta Tá divulgando o canal do... no canal do Heitor Vamos tomar... vamos mandar ele tomar no cu? Vem, eu não admito isso, cara Os caras que tão famosos hoje Ah, é hipocrisia sua você falar que eles não fizeram spam, né, mano? É hipocrisia você falar que eles não fizeram spam, né, mano? Todo mundo já fez spam na vida, véi Vai tomar no cu Eu acho que foram... ó O Skyned Skyned... vamos citar o Skyned como exemplo aqui O cara... eu não sei... eu não tenho provas concretas que o cara... É... derrubou canais Se ele derrubou o canal, ele é filho da puta Se ele derrubou o canal do pessoal aí, ele é filho da puta Mas o cara tinha uma qualidade, véio Puta que pariu O Skyned era o melhor youtuber do Brasil, véi Sem zoeira Ele era o melhor e mais engraçado youtuber brasileiro Ele podia ser um filho da puta Mas ele era o melhor youtuber brasileiro O comentário do cara, véi Você mijava de dar risada Você não... não A cada três minutos... é... você dava risada A cada três minutos você já tava quase vomitando o seu rim, tá ligado? Ele era muito bom, mano E tipo... ele fazia um spam lascado, véi O cara fazia aquele spam, filho da puta Mas eu não vejo... Eu não vejo problema se você fizer spam E você souber que você tem culpa fazer esse spam, tá ligado? Se você tiver qualidade pra fazer esse spam Não vejo a mínima Porque, cara... o YouTube tá tirando todos os nossos recursos de divulgação Primeiro é... Agora foi a... 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 a vídeo-resposta, né? A vídeo-resposta vai tomar no cu fudeu É... depois foi aquele... aquele vídeo em destaque Vídeo em destaque não existe mais Tudo bem que tem o trailer do canal agora Mas só vê trailer do canal quem não é inscrito Então eu acho que fudeu, né? A gente tá se fudendo com divulgação Divulgação tá ficando uma bosta, cara Sem falar que... é... em grupos de Facebook Não adianta divulgar em grupos de Facebook Por quê? Primeiramente que o cara tá lá Ele só quer a... a sua... é... a sua visualização no vídeo dele, ok? Ele não tá nem aí com a porra do seu vídeo, cara Ele não tá nem aí Ele vai pegar e vai... Ô, vamos trocar a inscrição, mano? Eu quero... eu quero que você se inscreva no meu canal Não, é sempre assim, ó Me inscreva você no seu canal E me inscreve-me no meu canal Me inscreve-me Que eu me inscrevo-me no meu... no seu canal É sempre aquele... não Se você... você vê o cara que ele tem aquele alfabeto lazarento Aquele... aquela... alfabeto caralho Se você vê que o cara tem aquela... Aquele português escroto Você já vai pensar que o cara é Aquele filho da puta Que divulga o canal assim, mano Se você vê que o cara tem... é... esse português Ele é o filho da puta que troca a inscrição, velho Sem zoeira Vamos parar com essa putaria, mano Vamos parar com essa putaria de pensar que tudo nesse YouTube é spam, mano Que ódio, velho Não é tudo spam Não é tudo spam Vamos parar de ser pro filho da puta Não tô falando de vocês Que vocês me dizem inscritos são gostoso Vocês são... vocês são delícia Mas eu tô falando desses filhos da puta que acham que... Só fazer um vídeo já é ator pornô, sabe? Já faz um vídeo no YouTube e já quer... Nossa, vamos ganhar tudo nesse vídeo Ai, mano Nossa, eu tô cabuloso hoje Tô cabuloso e vocês nem tão... Nem tô falando, comentando sobre o jogo, né? É que... eu tô... eu tô... sei lá Eu quero comentar uma coisa off do jogo, vai Vai lá, vai arrancar a vida pra caralho Agora vem Ai, velho Seria da hora se a Sasha Gray tivesse no Yu-Gi-Oh, né? Tipo, sei lá, fazer uma Sasha Gray Uma terra Sei lá, qualquer lá, né? Quatro Ai, não, vou poder mover o carimbo? Carimbo? Os carimbos? Esse carimbo tá fudido Melhor deixar ele aqui Olha que milagroso, hein? Não tá dando lag Nossa, hoje o gameplay tá gostoso Tá fluindo o banho Tá fluindo gostoso Tá fluindo gostoso Ai, não, seu filho da puta Que aí? Foda que ele é light Por que todo mundo escolhe light, mano? Vai tomar no cu Ah lá Vai matar o carimbo Por que que o carimbo tá com essa vida quebrada? Ah, é que ele deu o level up, né? Ah lá, o outro carinha tentando Ô, louco Agora vai acontecer uma putaria louca aí, hein? Vocês vão ver agora Esses eventos desse jogo é muito lindo, cara Ai, como é Nossa Tem um pedaço de lã no meu umbigo Tá porra Nossa, tem um cara que eu vi no Guinness Ele coleciona lã de umbigo, velho Cê é louco O cara fica colecionando lã de umbigo Ele tem um vidrinho Ele tem um pote, velho Cheio de lã de umbigo Cê é louco, mano Pra que colecionar lã de umbigo? Ah, é cada um com a sua filha da putagem É cada um com a sua loucura Ó, eu já vou matar o monstro O monstro chefe dele Na casa Tá, 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 tá Wait a second Matei o monstro chefão dele já Perdeu, playboy Qual que é o ataque do rei caveira? 188, hein? Esse é badass Esse é badass Esse é badass Esse é badass Ah, eu esqueci de explicar uma coisa pra vocês também Nesse jogo Calma aí, calma aí Deixa eu me... Ah, madama, madama Não, não dá, caralho Buceta Buceta da Sasha Gray Quer ver, ó? Aqui vai ter a damage, certo? Aqui vocês estão vendo 104 de damage O meu ataque que é 118 Mas por que que o meu ataque é 118 e só vai dar 104 de damage? É porque, obviamente, a cápsula tem a defesa dela, né? Tem o valor de defesa dela Geralmente, monstros de atributo light Tem uma defesa lascada Então, é... Por isso que eu odeio light, né? Nesse jogo Odeio atributo light I hate light Pee Olha, eu vou passar essa fase sem levar dano, hein? Quer dizer, sem morrer Sem levar um pay Ai, galera Eu estou... Nossa, eu estou muito puto, cara Olha lá Matou, matou, matou Matou Ok Eu nem vou ligar pra esse carinha aqui, ó Porque eu vou matar o líder dele Pra ganhar um XP Oh, louco! Tem esse cara aí que eu esqueci, velho Sai louco, bicho Olha lá, ó Partiu pra zoeira agora Olha o meu símbolo Tá com a escuridão Sobrecarregada Ah, eu quero matar esse... Esse... Esse anjo aqui Pianha... Sim Agora vai chorar Olha lá Levou uma enfincada de pinto grande Levou um pinto negro Agora... Agora não gostou, né? Ah, será que eu consigo matar ele Agora? Será que eu consigo matar ele Agora? Eu vou deixar isso aqui Só pra dar uma Apaiada mesmo Quero matar mais carinhas Mais caritas Vai, bucetinha Eu tô com fome, cara Eu tô com fome, cara Eu tô comendo uva Hoje não tem bolacha de coco Tá, galera? Peraí, deixa eu rotar Não vai dar... Não vai sair, não Estou comendo uva Sem caroço Porque eu tenho medo De engasgar Meu maior medo E o único medo É de engasgar Eu sei que é escroto pra caralho Mas fazer o quê? Olha lá Filha da puta Entra na cena E começa a dar lag, mano Ai, que medo Nossa, que susto Pensei que o emulador Ia cair agora Olha O pomo é uma caralhada De monstro, hein Aê! Ó Acquired Special Ability Como eu falei pra vocês Na última parte, né Não, na verdade Eu não falei, não Esquece Tem esses monstros aqui Nesse jogo, galera Quando eles atingem Certo level Eles atingem Eles ganham O direito de fazer Suas habilidades especiais Ai, buceta Caiu aqui Quer dizer A uva caiu aqui, né Se tivesse uma buceta Caiu aqui Era nóis, né Vamos ver O que que eu pego aqui? Vou pegar o filhinho de Kraken E o Root Water É Deixa eu comer Que eu não consigo falar comendo Monstritos Monstritos nesse jogo Eles tem habilidades especiais Por exemplo Ai, você utiliza Tanto de AP Pra usar Sua habilidade especial Ok Então sempre vai ter Um requisito Um custo de AP Pra você utilizar A habilidade especial Do certo monstro Eu vou mostrar pra vocês Comprar, ok Então vamos Vamos acelerar O G-Pray Olha lá Olha que porra Ah não Já cortou Ótimo Vamos ver qual moncito Que ele quer oferecer Pra mim Ah, não tem moncito novo Ah, se foda Vai, se foda Seu velho Filho da puta Você não quer dar Monstrito novo Eu preciso da Outra parte do Exódia Cara Preciso Yes I need it I need it Vamos ver como que tá Nossa coleçãozita aqui Ó Perna Right Right é o que mesmo? Right é esquerda Direita Perna direita Braço esquerdo Braço direito Perna esquerda Certo Vamos arpar, vai Ah, eu vou citar pra vocês agora Só por uma curiosidade básica Que eu não tenho que comentar aqui É, atributo de Dark Ele se baseia em Well-rounded peças Peças well-rounded O que que é o well-rounded? Significa que a peça Ela é Meio a meio, tá ligado? Ela tem um bastante Ela tem ataque razoável E vida razoável Ah, peças de light Peças de light Tem a defesa filha da puta Peças de fogo Tem o ataque filha da puta Ah, peças de wood São uma bosta Não tem porra nenhuma de bull Ah, peças de Earth Que eu vou duelar com o Rex Raptor agora Ele tem o atributo de Earth Que é terra As peças, eles são uma bosta, cara E peças de Earth Sempre tem vida Vida lascada Ai, win Motherfucker Ele sempre começa aí também É... Básico, básico dele Começar aí Véio, como eu queria ter um Xbox Pra fazer um gameplay aqui, véio Como eu queria ter um Xbox Pra fazer um gameplay Ah, eu tenho um Xbox Só que ele tá dando problema de sobre... Sobre... Não é sobrecarga É... Superaquecimento Ele tá superaquecendo Certo, vai Eu vou escolher as mesmas pecinhas Que eu escolhi na última fase Que eu quero upar elas Eu sempre vou escolher as pecinhas Que tá com maior nível Level, level Lível Certo, vai Ah, o que que eu tava falando? Tem um jogo no Xbox 360, galera Que ele chama Codecept Saga É um jogo de cartas Ele dá sono Muito sono É... E eu tenho um comentário lazarento Eu tenho um comentário razoável, né Eu não tenho um comentário bom nem ruim Eu queria evoluir meu comentário Pra poder fazer um gameplay desse no futuro Porque esse jogo é da hora, cara Ele é da hora Só que ele dá sono Dá muito sono E demora pra caralho cada... Cada batalha Mas eu queria fazer um gameplay dele Queria Queria muito Ah, o Rei Caveira tem que ficar aqui, cara O Rei Caveira tem que ficar mais próximo Dos fucking opponents Alright O que que eu sumo no primeiro? Eu vou sumonar a primeira caveira Sumon é disco Aí eu vou mostrar a habilidade do carimbo também Pra vocês verem Nossa, esse cara é muito burro, mano Ele tem... Ele tem... Ele tem pecinha de Dark, mano O meu atributo é forte contra o atributo dele Que seria... Dark vence Earth Dark tem uma força, uma vantagem sobre Earth E se ele utilizar a pecinha que ele tem em desvantagem A peça vai ter uma vida menor Uma... Ele vai ter um status menor Ai, como esse cara é burro Vamos ver Uno, dos Uno, dos Cacete, mano Se eu mover pra cá Eu já vou levar dano Logo de cara O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ai, para Para, capeta Ah Descobri Não, eu vou deixar aqui Vou deixar aqui Vou sumonar as outras... As outras bucetas Ai, cara Tem cada G-Pray que eu quero refazer nessa bagaça Eu tô tão descontente com o meu conteúdo Com a minha qualidade Minha qualidade está zoada Eu preciso fazer alguma coisa para melhorar Eu não sou legal Não sou lecal Eu sou lecal Eu sou lecal Aqui, nesse chão Nesse lugar aqui Que tem poison, né Daí só Só peças que Que forem atributo Earth Podem pisar ali Então esse duelo Tecnicamente vai demorar um pouco, né Eu acho Ai, carajo Vou usar a habilidade especial do carimbo Para vocês verem Aí, ó Tá vendo? É SPA Significa Special Ability Então está aqui, ó Quer ver, ó Perfect Block Neutralizes an enemy attack for one time only O que significa isso? O Coribo vai ficar com invencibilidade Nesse próximo ataque Ou seja O próximo ataque vai arrancar zero de vida É a mesma bagaça tipo o Super Robot Wars Invencibilidade do Super Robot Wars, tá ligado? Quando você usa o Senshin lá Mas, ó Quer ver, ó Aqui você vem capacidade Capability Você vai ver quanto de PP Quanto de AP, aliás A habilidade especial dele usa Então a especial ability do carimbo Ela usa 150 AP É bastante AP, velho É bastante AP Então eu não vou usar, não Então vamos ver o que eu vou fazer agora, não Vamos ver o que eu vou fazer agora Vamos ver o que eu vou fazer agora Ai, buceta Dá para ver esse daqui Epa, vou ver esse daqui Fazer um oco nesse vagabundo Ah lá, vocês estão vendo que não vai nem Ah, vai sobrar sim, vai Vou usar a habilidade especial dele Especial ability affect Sim Agora ele vai ficar com essa porra assim De tipo uma Um escudo Qualquer ataque que ele receber agora Vai ser nullificado Ah, vagabunda Ai, vai tirar 69 É, 69 Punda, 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 punda Pum, 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 punda Punda, 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 punda Olha lá, ó Levou no cu também Só porque quis acertar eu Olha lá, já vai perder o primeiro moncito do jogo Ok Ai, não vai dar overkill Que bosta Como esse atributo é uma bosta Oh Mas não quero perder o rei caveira, mano Não quero perder o rei caveira 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 Ai, qualquer um mata esse filho da puta aqui Ah, não Ai, que bucetita O que eu faço, mano? Ótimo Eu vou vir Ah Aqui Não, aqui Ai, caralho O que eu faço? Eu não quero perder monstro Mas inevitavelmente eu vou ter que perder um Tá certo Vai, rei caveira Vai Se eu coloco aqui ou aqui, mano Que que eu faço? Que que eu faço? Eu não tenho opções Tá, eu vou Eu vou evitar de perder De perder carinha, vai Eu vou vir nesse daqui mesmo Ah Eu não acredito, cara Como essas pecinhas são noob, véi Ó, essa daqui eu não ligo de perder Então vai Nossa, cara Ai, thunder tem desvantagem sobre earth Não devia ter colocado nenhum thunder Ótimo, né? Ótimo Beleza Vai Caralho Porra Boceta Ai, não vai matar Não vai dar overkill Deixa eu ver Um, dois, um Ai, um, dois, um Eu não posso deixar esse thunder aqui não, véi Não posso Não posso Aê Menos um Nem pra dar level up, né, cara Level up Level up Tá, só falta esse carimbo aqui Carimbo Ah, ele vai sumonar o Se ele sumonar o caralho ali, ele já fodeu, hein Nossa, mano Nossa Na trave Na trave Na trave Mano Que cagada Que cagada Olha lá Não vai dar overkill O foda das pecinhas de fogo, cara É que as pecinhas de fogo Elas tem pouco HP Nossa, as pecinhas de fogo são uma bosta, cara Ai, morreu E morreu Fica tranquilo, cara Aqui no céu tem pão No céu tem pão Fica tranquilo Nossa Eu vou vencer com esse monstro Ai, será que no céu tem pão? Você o ganha, Yu-Gi? Você pode? Swing head Swing head King Hex Oh, buceta Ai, perdeu uma crapsula Perdeu uma crapsula Certo Eu preciso matar alguém Matar o carimbo Oba 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 variedades Feio O carimbo mata ele O carimbo Vai carimbo Bom, se eu perder o shovel crusher não faz mal Será que eu consigo matar esse carinha que choveu o crusher? Vamos ver Se eu conseguir, beleza Ótimo Vai dar meia nove Meia nove é bom Beleza, vai Vamos parar com a zoeira Feio Menos um Olha 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 Ai Quantos que ele tem? Ah, ele tem um de HP, velho Nossa Eu vou perder ele de Anyway Qualquer jeito eu vou perder esse carinha aqui Um, dois, um Deixa eu ver Um, dois, um Então tem que dar back off com ele Ah, eu vou perder que se foda Não quero Morre, capeta Ok Deu meia nove Feio Ah Chete Vai ficar aqui mesmo Ah, galera Vocês estão gostando desse game de gameplay, velho Porque a maioria das pessoas não estão conseguindo dar uma chance pra esse jogo Eu sei que é foda, né, cara Yu-Gi-Oh Card game, né Mas sei lá, mano Eu curto Menos um Tem Certo, vai Deixa eu ver, quanto que é o movimento dele Um, dois, três Ah, ele é fraco Vai Vamos com o rei caveira O rei fucking caveira Motherfuck Cocobulo Um, dois, três Um Nem fudendo Vai ficar aqui mesmo Preciso valorizar o movimento dos personagens, cara É... Eu tô valorizando muito o ataque, velho Tem que valorizar mais o movimento Eu quero secar o líder dele Eu quero secar o líder dele Eu vou dar back off com todo mundo, então Porque... Já como esses atributos são um thunder, né Se eu colocar um thunder perto desse dragão aí Fodeu, mano Nossa, se eu colocar Fodeu Eu estou com o ocuço suado Já estou ficando suado Punda, 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 punda Vamos ver quem ele crie Um, dois, três Punda, punda, punda Ah lá, vai arregar Vai arregar Não arregou Um, dois, três, um Punda, 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 punda 1, 2, 3, 1 Ele quer dar short shot em mim Vai arregão, vai arregão Punda, 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 punda Punda, 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 punda Punda, punda, punda Punda, 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 punda Ai, na trave Ah, só mais um, meu rei caveira vai dar um level up Só nas suas custas, velho Nas suas custas, velho Pode ficar aí que não vai tentar porra nenhuma Ai, que cara idiota, mano, pra quê? Ela já até passou o turno Já até se rendeu Já até se rendeu Ai, agora eu vou chegar Ah, me desculpem, galera Eu esqueci de ligar a batalha A animação de batalha Punda, punda, punda Victory is mine I hate you Tá certo Olha só Deu um instanta level up Deu um instagram no rei caveira Do rei caveira No rei caveira Level up Level up Level up Level up Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá O rei caveira vai ganhar outro level De cara, mano Isso é louco Olha, tá upando uns caras Aí o Rey Caveira ganhou a habilidade especifical dele, mano Habilidade especial Lighting Strike Tá vendo aqui esses negócios que upam o level, né Tá upando ataque, tá upando PP, tá upando AP Em vez, no atributo de fogo Os monstros só upam ataque, velho E tipo, tudo que tá upado aqui é concentrado só no ataque Aí você imagina só Um Meteor Black Dragon fica mais forte que o Exode, cara Sem zoeira É incrível isso O que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar as peças que eu não tenho Pra adicionar a coleção Certo, menos um fucking episódio Quer dizer, menos um carinha, né Para nosso fucking episódio Eu vou encerrar por aqui mesmo, vai Eu só vou ver se tem alguma porra nova pra comprar Nossa, mano, esse gameplay deve ter ficado gigante Ai, meu olho tá ardendo Nossa, que calor do satanás Senhor Agora falta uma, duas, três Falta três personagens nessa área E eu peço por favor, galera Deem uma chance nesse jogo Porque ele é legal Vocês só precisam se viciar nele Eu também não gostei Quando eu comecei a jogar Na verdade, eu detestei, né Eu falei que bosta é essa, mano Mas depois eu curti pra caralho Sem zoeira Não é puxa essa aqui, senão não é pra ganhar vil, não Porque eu adorei esse jogo Depois de um tempo Comecei a viciar Depois das evoluções de monstros Nossa Ficou muito fera, mano Ficou muito fera Sem zoeira Vamos ver se tem monstros Vamos ver se tem monstros novo Não, não tem O que eu preciso não tem Certo, vai Eu já salvei, né Bom, galera Muito obrigado Para você que assistiu Essa fucking parte Do quarto Gameplay de Yu-Gi-Oh Capsule fucking Monster Colise Alright Muito obrigado Pela visualization Por favor Não esqueça da avaliação De like e feve Se você gostou Compartilhem com seus Fucking amiguitos Amiguitos Que gostam de Yu-Gi-Oh Então eu fico por aqui Até a fucking próxima Ninja Plays Falou Tchau